O que esses quatro militares têm em comum? Para começar, o mesmo sotaque. Leonardo Fonseca Goulart, 21 anos. Eles cresceram na mesma cidade, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Dominam um instrumento musical pouco comum no Brasil. E agora são os primeiros militares a ingressarem nas Forças Armadas por serem especialistas na gaita de foles. Goulart, Gédson, Lucas e Renato agora integram a Banda Marcial do Exército no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Mas essa história começou há vários anos, num projeto social. Ainda na adolescência, os rapazes fizeram parte do projeto Brazilian Piper, fundado há 16 anos pelo suboficial da Reserva da Marinha, J. Paulo, que foi durante muitos anos solista na Banda dos Fuzileiros Navais. Eu notei, assim como eu me apaixonei no passado, eu notei que esses adolescentes gostam de desafio. Gostam de desafio de tocar um instrumento diferente, gostam de desafio de vestir uma farda diferente. Então talvez tenha sido isso a essência para que esses adolescentes se apaixonassem por esse projeto. Com esse objetivo, com essa ideia de colocar esses garotos tocando gaita de fole, eu diminuo o tempo ocioso deles. Esse é o objetivo. Claro, eu não consigo salvar todos. A gente sabe que eles vivem em comunidade muito carente no Rio de Janeiro. Aliás, é um dos bairros mais pobres de São Gonçalo, onde eles moram. E muitas das vezes eu perco assim, escorrem pelos dedos adolescentes que vão para o tráfico de droga. Com a referência do maestro, entrar no exército passou a ser um sonho. Eu sempre sonhei ser militar pelo espelho do meu maestro da banda lá de São Gonçalo. E a gente sempre almejava ser militar. Apesar das coisas serem difíceis, a gente não ter dinheiro mais com a sala para bancar uns estudos bons. Mas a gente sempre quis ter, seguiu o exemplo dele. E quando aconteceu, eu não pensei duas vezes. Eu abracei a causa, estudei e graças a Deus estou aqui. Sim, como muitos jovens lá onde eu moro, assim, tem um tempo muito ocioso. Leva a vida deles sempre para drogas, tráficos. Eu tive a oportunidade na música, encontrar o meu lugar. E hoje, como militar, está fazendo o que eu gosto e também sendo militar. E passar um filme, sabe, de quando tudo começou. Foi gratificante ver a vitória, não só do meu filho, mas dos outros meninos que eu vi crescer junto. Eles enfrentaram uma seleção difícil, com provas de habilidade e de currículo. Os amigos da banda ajudaram, inclusive, com as passagens para Brasília. A gente tinha uma dificuldade muito grande financeira. A nossa banda, ela fazia eventos, arrecadava dinheiro para poder fazer, conseguir comprar a passagem para esses músicos que vieram para cá fazer a prova. Essa era uma grande dificuldade. E ficar longe da nossa família também, os dias que a gente ficava aqui fazendo os exames, era muito difícil também. A banda marcial do exército é um projeto novo. Uma proposta que mistura a música dos instrumentos ao movimento marcial. As gaitas de folha estão muito ligadas à atividade militar em campo de batalha. Desde os anos de 1800 e alguma coisa, a gente já tinha os militares que tocavam gaita de folha sendo usados como elementos que traziam comandos, que apresentavam os comandos ao avanço das tropas no campo de batalha. Então essa era uma das funções da gaita de folha junto às corporações quando estavam no campo de batalha. Para os músicos e suas famílias, a oportunidade no exército representa vitória e esperança no futuro. A música representa a minha vida. É a minha história, a vida que eu pretendo dar à minha família um futuro melhor vem na música. Ela me tirou de... Próximo de amizades que eu achava ser corretas e não eram. Me tirou de um mundo que eu poderia hoje não estar aqui, nesse local agora, falando com vocês. Ela representa um futuro brilhante na minha vida. É uma coisa que eu nunca vou tirar da minha vida e que se eu puder um dia passar para o meu filho, se ele tiver interesse e eu puder passar, eu vou passar com certeza. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho